Fica muito mais resenha, siga, arroba Pitu e torça junto no Instagram. Depois de conseguir um emprego de segurança na pizzaria Freddy Fazbear, Mike descobrirá que não será tão fácil sobreviver. Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim. Hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. No ar, no ar, em pauta. Um programa feito para você, que gosta de ficar antenado nos assuntos que repercutem no dia a dia. Entrevistas com artistas, políticos e profissionais de diversas áreas. É mais conteúdo aqui, na sua NASA FM. Transmissão simultânea pelo YouTube e Instagram da NASA FM. Em pauta. Em pauta. Com Dário Veiga. Em pauta. NASA FM. São 20 horas e 4 minutos. Oito e 4. Entra no ar, a partir de agora, com a graça de Deus e a proteção divina. O programa em pauta, aqui na sua NASA FM. Hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Desde já, desejando a todos um excelente final de semana, de muita paz, de muita saúde para todos vocês. Olha, gente, oferecimento do programa em pauta, farmácia Bom Jesus, aqui no centro da cidade de Nazaré da Mata. Farmácia Bom Jesus, com os melhores preços. Você compra, você compra, faz suas compras na farmácia Bom Jesus e a entrega é inteiramente gratuita, certo? E também você pode dividir até 12 vezes no cartão de crédito as suas compras na farmácia Bom Jesus. Combinado assim, certo? Muito bem. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço aí a todos que fazem a farmácia Bom Jesus. Também é o amigo João Marcelo, certo? E a clientela toda aí da farmácia Bom Jesus. Gente, hoje eu estava fazendo, preparando o programa, não é? A pauta do programa em pauta e uma matéria me chamou a atenção. Eu digo, não, ou estão tirando onda com a Mata Norte do estado de Pernambuco, ou, e o próprio Agreste também, ou, eu estou entendendo errado. Moradores de cidades do Agreste vão ficar sem água por mais de dois dias. Eu disse, eu vou separar essa matéria, não é? Porque quantos dias a gente fica sem água aqui na nossa região? Mas daqui a pouquinho eu vou para a enquete. Eu vou primeiro para a matéria, para que os senhores e as senhoras escutem, não é? Fiquem por dentro e possam dar a opinião de vocês. Moradores de quatro cidades do Agreste de Pernambuco vão ficar sem água por pouco mais de dois dias. É que a Companhia de Pernambuco de Saneamento, a Compesa, vai realizar, a partir das seis horas da próxima segunda-feira, dia 27, uma manutenção no eixo sul do sistema Jucazinho, em Caruaru. Além da capital do Agreste, Caruaru, serão afetados moradores de Cumaru, Riacho das Almas e Passira. O serviço será retomado às 18 horas da próxima quarta-feira, dia 29 de novembro. Além disso, Bezerros, o distrito de Insurreição, Sairé, os loteamentos Santana, Chacra Veraneio e Alto Gravatar, o assentamento Santo Antônio e o sítio Volta do Rio, na cidade de Gravatar, terão uma redução de 40% na vazão de distribuição. Então, entenderam aí, não é? Esse alarde todo, porque essas cidades vão passar mais de dois dias sem água. Será que elas já não passam? Enfim. Justificativa da Compesa. A Compesa diz que será uma manutenção programada, aquela em que as intervenções são planejadas e com aviso prévio à população, antes do início dos trabalhos. Os técnicos realizarão manutenção eletrônica preventiva nos equipamentos. Previsão das estações elevatórias, sistema de bombeamento. Revisão e substituição de válvulas e registros, além de conserto e vazamento ao longo da adutora. Segundo o gerente de manutenção da Compesa, Jorge Ramos, Esse conjunto de ações tem o objetivo de garantir maior segurança operacional, reduzindo a possibilidade de paralisações emergenciais no eixo sul do sistema Jucazinho, em especial neste período de altas temperaturas, quando aumenta o consumo de água. Ainda bem que eles têm essa percepção, que aumenta o consumo de água nesse período, especialmente nesse período de altas temperaturas. Abre aspas, essas atividades de manutenção são imprescindíveis para o bom funcionamento do sistema de abastecimento e também maior confiabilidade no processo de distribuição de água, explica o gerente. Após o término das ações dos serviços, a distribuição de água das áreas citadas serão retomadas, porém, com previsão de regularização ao longo da próxima quinta-feira, dia 30. Isto é a necessidade de um período para a pressurização da rede, completa normalização do abastecimento. Está aí, então, a Compesa, a Compesa falando a respeito aí dessas localidades no Agreste Pernambucano, que vão ficar sem água por mais de dois dias. Aí, hoje, eu quero perguntar aos amigos e às amigas, ouvintes da NASA FM e do programa Em Pauta, o seguinte, que para mim é novidade, viu? Para mim é novidade. Eu, particularmente, na minha casa, passo muito mais de dois dias sem água. E a Compesa está dizendo que lá no Agreste, agora, né, capital do Agreste, Caruaru, e algumas cidades secas vizinhas vão ficar mais de dois dias sem água. Como se isso fosse o maior absurdo do mundo. Aí eu quero, gente, por gentileza, vocês que participam conosco na NASA FM, no show da noite, no programa Em Pauta, especialmente agora, eu queria saber quantos dias você fica sem água na sua casa. Diga onde você mora e quantos dias você fica sem água na sua casa. Eu quero saber, porque eu vou fazer questão, questão de informar aos assessores do governo do Estado, que a gente tem um monte aqui na região, vou fazer questão de entregar o resultado da nossa enquete pessoalmente. Pessoalmente, eu quero saber quantos dias... Dário, eu moro, vamos dar um exemplo, no centro de Nazaré da Mata. Na minha casa, eu passo quatro dias sem água. É normal isso em Nazaré. Normal é ter quatro dias com água. A normal, melhor dizendo, a normal é ter quatro dias com água. E olha que a gente nem chegou ainda no verão valendo, embora o calor está insuportável. Aí parece que está acabando o mundo. Caruaru vai passar dois dias sem água nas torneiras. E algumas cidades circunzinhas, como Kumaru e outras. Aí eu pergunto, e você, ouvinte do Nasa FM? E você, ouvinte do programa Em Pauta? Na sua cidade, no seu bairro, frisa bem, gente, para a gente poder geograficamente lhe situar. Da onde você está falando? Dário, eu falo em Nazaré da Mata, do bairro do Sertãozinho, da Vila. E aqui eu passo tantos dias sem água nas torneiras. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Mas eu acredito que passa toda semana mais de dois dias sem água na torneira. Eu quero estar errado. Mas a partir de agora, o WhatsApp, Nasa e os telefones estão liberados. Repito, isso não é só para Nazaré, para qualquer cidade que você esteja nos ouvindo. Não, Dário, na minha cidade, graças a Deus, eu tenho aqui a semana toda com água. Ou então tenho quatro dias com água na minha residência. Em tal cidade, em tal bairro, ótimo. A gente vai contabilizar aqui também, tá certo? O WhatsApp Nasa está disponível e é esse aqui. Participe da nossa programação através do WhatsApp. Anote. 9-9-6-10-7-5-1-6. É o WhatsApp da sua Nasa. Ligue para a Nasa FM. Participe. 3-6-3-3-3-4-4-9-9-6-10-7-5-16. Ou 9-9-4-4-5-6-2-4-2. Você está ouvindo Em Pauta, aqui na sua Nasa FM. São 20 horas e 16 minutos, 8 e 16. Começando as participações aqui com minha amiga Linda Mel. Participando com a gente, dizendo quantos dias tem água, quantos dias não tem água na casa dela. Boa noite, minha amiga Linda Mel. Boa noite, meu amigão Dário Veiga, que quem está falando é Linda Mel. Eu não sei qual foi o tempo, os dias que chegou água aqui nessa rua Ildo Soares, próximo à Mãe Rainha em Nazaré da Mata. Viu? Está um sufoco. Muito tempo. Eu já não passo mais tempo na minha casa. Já passo na casa de familiares em outras cidades. Porque não tem água, agora a conta vem para nós pagar. Todo mês. E concluindo, se a gente não pagar, o nome da gente fica sujo. Vai para o Serasa e SPC. É um sufoco. Dário Veiga, aqui, no inverno é a mesma coisa e no verão é pior. Eu não sei qual foi o tempo que chegou água aqui não. Por favor, você pode colocar esse áudio no ar. Eu já fiz muita reclamação sobre essa cidade de Nazaré da Mata. E aqui, nessa rua Ildo Soares, é a rua pior que tem. Eu nunca morei num lugar horrível que nem esse. Na minha vida. Falta de água. Ok, minha amiga Linda Mel. Muito obrigado pela sua participação. Um bom fim de semana. Fica com Deus. Está aí. Está aí um alarde arretado. Caruaru, as cidades, os cinco vizinhos... Olha, gente, a gente está muito preocupado porque as cidades aqui vão ficar dois dias sem água. Espera aí. Eu estou vivendo em outro estado porque em outro país eu acredito que eu já estou. Porque eu estou vendo... É, dizem umas coisas aí que eu não sei que país é isso. No Brasil não é. Mas agora com a questão da água também... Também como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Uma localidade passar mais de dois dias sem água. Está aqui minha amiga Linda Mel. Eu disse, não lembro é quando chegou. Quando chegou a água. É querer fazer o povo de besta. O pessoal da Compesa. Me perdoe a franqueza. Me perdoe a franqueza. E também que os senhores deputados da Mata Norte, não é? Fiquem atentos ao clamor do povo. Os senhores funcionários aí da Casa Civil, fica atento aí. Ah, Dário, mas só são 11 meses. 11 meses que a governadora está aí. Acredito que ela faça, mas a gente está cobrando aqui. Ela herdou, não é? De governo de passado. Esse desserviço da Compesa ao longo dos anos. E a bomba está caindo no colo dela, como podia cair de qualquer outro. Mas quem assume? Tem que assumir o ônus e o bônus. Se vai resolver com um mês, com um ano, com dois anos, não sei. Tem que resolver. Porque a indústria do carro-pipa voltou a todo vapor no estado de Pernambuco, governadora. Voltou a todo vapor. Quer ganhar dinheiro, bota o carro-pipa. A verdade é essa, nua e crua. Tenho nada aqui contra a governadora. Espero que ela resolva a situação. Certo? Espero de coração que ela resolva. Mas a situação é essa. Aí eu vejo, me deparo com a matéria, como se fosse a maior coisa de dificuldade do mundo. Porque Caruaru vai passar dois dias sem água. Faça um favor, gente. quer enganar criança com confeito? Como se fosse a coisa mais difícil do mundo, em Pernambuco, passar dois dias sem água nas torneiras. É brincadeira. Eu digo, não, eu vou levar programa, eu vou fazer uma enquete, porque é inadmissível que isso aconteça. E a gente tem que falar, tem que cobrar, tem que cobrar, não é? E pedir, não custa nada, a gente está aqui reivindicando o dinheiro do povo. Porque, feito, nossa amiga Linda Mel disse, a conta todo mês chega. Todo mês chega. Existe, viu? É uma questão mais jurídica aí. Que se você comprovar que 30 dias não chegou água na sua casa, você pode levar a conta no Ministério Público e não pagar a conta. Não sei se eu não sou a pessoa mais capacitada para falar a respeito disso. Por isso, a gente vai deixar isso para um outro momento. Por enquanto, a gente vai ficar perguntando a vocês o seguinte. Quantos dias na sua cidade, na sua rua, você tem água ou não tem água? Mais de dois dias? Participa com a gente, o WhatsApp está disponível, é isso aqui. Participe da nossa programação através do WhatsApp. Anote. É o WhatsApp da sua NASA. Ligue para a NASA FM. Participe. Três meia três três treze quatro quatro nove nove meia dez setenta e cinco dezesseis. Ou nove nove quatro quatro cinco meia dois quatro dois. Em balda. NASA FM. São vinte horas e vinte e dois minutos. Oito e vinte e dois. Olha, nosso amigo Nivan, da cidade de Vicência, está participando com a gente aqui, dizendo o seguinte. Olha, Dario, eu moro em Vicência e aqui eu já fiquei sem água uns três dias. Meu nome é Nivan, moro na cidade de Vicência. Valeu, Nivan. Três dias, então. E olha que Vicência, Vicência é uma terra boa de água, viu? E água de qualidade. Água de qualidade. Vicência só ocorre aí a região toda, viu? É, é, só ocorre a região toda. Aí. Nosso amigo Nivan, muito obrigado. Bom fim de semana, meu irmão. Fica com Deus. Poeta do amor lá em Goiânia. Tem ligação aí? Não. É? Ligação? Então vamos para o telefone primeiro. Daqui a pouquinho a gente vai até o poeta do amor lá na cidade de Goiânia. Vamos para o telefone. Alô, Boa Tava. Boa noite. Boa noite, Taro Veiga. O que eu... Você fala com Pedro Pastel do Limoeiro. Meu amigo, Pedro, é isso? Isso, Limoeiro, Pedro Pastel. Pedro do Pastel do Limoeiro. Pedro, meu irmão, como é que está a situação de água aí? Meu amigo, aqui onde eu moro, na parte de baixo do alto, de 15 a 20 dias sem água. Quando chega, passa 2, 4 dias com água. Mas aqui, no lugar chamado Congal, Amaro, Coab, Lagoa Azul e outra de 60 por aqui, está a um lado de graça. É mais de meio para chegar um litro d'água. E quando chega hoje, não dá nem para encher as torneiras, nem para encher a evadilha, vai embora. Agora, vamos dar uma lavada também. Cadê o nosso vereador, o nosso deputado, que é para pedir, para imprensar a governadora, para exigir. Verdade. Porque não consegue, não tomou de fazer uma coisa dessa, não. Não me exigir, porque ele está se cruzando, só olhando para a TV, internet e a rede se arrombando. Quando é uma eleição, passa na casa de tudo, é catecando. Meu amigo, é um sofrimento triste. Ô Pedro, na sua residência, quantos dias para chegar a água? Aqui passa 15 dias. 15 dias? Tem que chegar a água. Quando chega, é 4, 5 dias. Tem que ter um reservatório muito grande, né? Muito bom, né? Isso. E tem jeito aqui, meu velho, que nem banho tom, porque não chega água na casa do povo, lugar mais alto não chega, não. É mais de meio. Quando chega, não dá para subir para outras caras de cima. Ok, meu irmão. Valeu, então, Pedro. Antes do que tudo, quero desejar um bom fim de semana. para todos vocês, toda a equipe da Nasaí, são as pessoas legais, gente fina. Vou também dizer um bom fim de semana para todos os ouvintes, todas as ouvintes, para você, Odila. Bom fim de semana e saúde para você, Odila. Tchau. Valeu, Pedro. Pedro do Pastel, lá em Limoeiro, no Agreste, Pernambucano, aí. Né? Aí, dizendo que no local, ô gente, não liga para o do Instagram, que a gente não tem como colocar no ar e atrapalha, tá, gente? A gente tem os números aqui que você pode ligar. O do WhatsApp, por favor, ligação, a gente não tem como aceitar. Só mensagem de áudio ou de texto, tá certo? Você vê, 15 dias, e o nosso amigo Pedro, lá, falou o negócio certo, que eu acabei de dizer aqui. A gente tem que lembrar dos deputados. Que cobrem. Não é tão bom chegar na casa do cidadão? Ó, vim atrás de um votinho, um votinho. Até errado fala na época, né? É, período de voto é uma beleza. Tudo bom. Para o ano vem de novo, para prefeito e vereador. Oi. Brasil. Vim atrás de um votinho aqui, a gente vai calçar rua, não vai cortar água, né? Vai tomar banho na torneira aqui. Vai ser uma beleza, uma maravilha, uma maravilha. Brasil. E o povo, é, não é isso mesmo que você pensou. É lamentável, né? Tem que cobrar, gente. Tem que cobrar. Aí eu me deparo com a matéria e o maior estardalhaço do mundo dizendo que Caruaru vai ficar dois dias sem água. Será que o pessoal lá de Caruaru realmente tem água todos os dias nas torneiras? Nas torneiras? Será? Hã? É difícil, né? Mas, vamos ver, vamos ver. Meu amigo Poeta do Amor, direto de Goiânia, participando com a gente. Fala, poeta. Miga, aqui o serviço está com pés, é péssimo, da pior qualidade. Aqui eu moro no Barro Vermelho, Goiânia. Goiânia. Já faz duas semanas a água que chega. Não dá para encher um baldo de 10 litros. Pois é. Goiânia, viu? Nazaré reclamando já, Limoeiro, Goiânia. É a compesa. É a compesa. E faz tempo, gente, que se reclama da compesa. Faz tempo. E entra governo, sai governo e continua do jeito que está. Eu espero que a atual governadora aí, realiza essa proeza de resolver a situação do abastecimento da água. E não venha dizer que não tem água. Não que tem. Agora, o que acontece é que comem muito dinheiro, feita barragem de Morojozinho e Nazaré da Mata e não conclui. E que não conclui. O problema está aí. Não é verdade? Cadê o dinheiro? Vem uma... Ah, para. Acabou o dinheiro. Aí injeta dinheiro de novo. Eita, não deu para fazer tudo, não. Para o serviço. E fica nisso, gente. Entra governo, sai governo. É isso. Vocês estão vendo aí o presídio de Itaquinga. Quanto já se gastou no presídio de Itaquinga? Concluíram? Ainda não. Várias etapas aí para ser concluídas. E a situação da compesa é a mesma coisa. A mesma coisa. Faz uma barragem, falta a adutora, falta a encanação. Não conseguem a encanação. Roubam as bombas. É uma... Olha, é uma esculhambação. É uma esculhambação. Lamentavelmente. Mas a situação é esta. É esta. Não queria aqui estar dizendo isso. Queria estar elogiando aqui. Olha, graças a Deus. A gente tem um sistema de água exemplar. Não é? Mas não. Não. Outro dia pegaram água de Vicência. Encanaram até Surubim. Eu sou porque não está funcionando mais não. Quando eu for para aquele lado de lá, eu vou fazer uma filmagem para vocês verem. Fernando já viu comigo não? Já viu, não foi? Pois é. Quando quer, puxa. De Vicência para Surubim. Agora, quando não quer, meu amigo, o dinheiro pode vir de rosto. Bota no bolso, gasta o que quiser. E o povo que está precisando da água que se exploda. Para não dizer outra coisa. A gente vai num breve intervalo. Volta daqui a pouquinho. Ouvindo vocês. Como é que está a situação da água de vocês? Está chegando água? Está passando mais de dois dias sem água? Porque, para mim, o mundo ia se acabar. Porque botaram a matéria. Hoje disseram que Aruaru, Kumaru, aquela região ali, vai passar dois dias sem água. A gente teve depoimento já aqui. Nosso amigo de Limoeiro disse que 15 dias passa para chegar água na casa dele. Nossa amiga Linda Melo disse que não sabe nem quando foi que chegou a água lá. Não dá para entender, né? A gente vai no intervalo, volta rapidinho. Você está ouvindo Em Pauta, aqui na sua NASA FM. Tudo o que você quer ouvir no rádio, você encontra aqui. NASA FM, a rádio com o seu ritmo. O ano está terminando e, ao longo desses 12 meses, vivemos uma experiência fantástica em trabalhar com você. O rádio é consumido por 83% da população no Brasil e a NASA FM é a emissora mais ouvida da região. Por isso, preparamos planos com mensagens exclusivas para lhe inspirar a enviar uma boa mensagem de Natal e de fim de ano para seu cliente. Venha celebrar a chegada do ano novo com a NASA FM. Seu cliente merece. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Farmácia Bom Jesus, uma farmácia que tem o nosso jeito. Todos os medicamentos com os preços mais baratos que você já viu. E o atendimento é o melhor de todos. Tudo mais barato mesmo. Dividimos em até 12 vezes sem juros. Entrega inteiramente grátis. Peça seu medicamento pelo zap. 994-98-9764 Ou ligue 3633-1371 Farmácia Bom Jesus Rua Bom Jesus Em frente à Caixa Econômica Federal Centro de Nazaré da Mata Amargo O poderoso chá digestivo da Natural Evas Informa a hora certa 8h32 Você vive sentindo azia, dor no estômago, sempre que come fica com a comida querendo voltar sofrendo com refluxo? A barriga inchada te persegue e você não aguenta mais? Comece hoje mesmo a tomar o amargo. Esse é arretado demais. Você se livra rapidinho da azia, gastrite, má digestão, dor no estômago, prisão de ventre. Ele resolve tantos problemas que você nem imagina. Até a úlcera, colesterol alto, açúcar no sangue, dores nas pernas. O amargo resolve. Você tem pedras nos rins? Tome amargo. Passe já na farmácia. Garanta o seu amargo. Comece o seu tratamento hoje mesmo e dê adeus a esses problemas. O amargo não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. Você encontra nas melhores farmácias. Chegou a hora de comprar a sua casa própria. A construtora São José dispõe de casas em Nazaré da Mata, Aliança e Carpina. Casas prontas para morar com 3 quartos, sala ampla, garagem e quintal. Financiamos pela Caixa. Estamos com uma super promoção. Aproveitem! Entre em contato agora com a nossa central de vendas. Fone zap 99924-5800. Instagram, arroba São José Casa. Você já baixou o aplicativo da sua NASA FM? Ainda não? O que você está esperando? Acesse nosso site www.nasaefm.com e ouça a sua rádio preferida em todo lugar. NASAFM.com. Acesse lá e baixe o nosso aplicativo. Universal Veículos. Vende veículos novos e seminovos com os menores preços da região. Na Universal. Seu veículo usado vale como entrada. Financiamos em até 60 meses. Universal Veículos. Avenida Gamenon Magalhães 499. Carpina. Maiores informações pelo 999704749. E 996086292. Veículos novos e seminovos é na Universal. Essa todo mundo conhece e confia. Aqui vem gente de todo lugar. Retífica Regis é a melhor. O que o motor do seu carro precisar. Venha para a Retífica Regis. Atendimento personalizado. Especializada em motores. E não importa se o seu carro é. Alpholdo azulino ou diesel. Racionais e importados. Retífica Regis. A nossa retífica. BR-408 próximo ao trevo de Carpina, sentido Nazaré. Pone 36220013. Retífica Regis. Novembro de grandes ofertas. No varejão Supermercados. E bom de preço a tacarejo. Ofertas válidas de 23 a 28 de novembro. Requeijão camponesa tradicional e light. 200 gramas. 6,99. Batata pré-frita. Corte fino, quilo 12,40. Asa de frango congelada, sadia. Bandeja com um quilo, 14,99. Filé de peito, sassame. Frango dourado. Bandeja com um quilo, 17,99. Aproveite! Varejão Supermercados. E bom de preço a tacarejo. Ambos no centro de Vicência. Você está ouvindo. Em pauta. Aqui na sua NASA FM. São 20 horas e 35 minutos. 8 e 35. Estamos de volta com o programa em pauta aqui na sua NASA FM. Começou o programa, fui falar da competência, tive raiva, fiquei rouco. A pessoa. É isso mesmo. Vamos conduzindo aqui até onde a garganta permitir. Papai do céu, acima de tudo. Olha, gente. Quero mandar um forte abraço mais uma vez a todos da farmácia Bom Jesus, no centro da cidade de Nazaré da Mata. Onde você compra seu medicamento. Você pode comprar também pelo WhatsApp. A entrega é gratuita na sua residência. E você ainda pode dividir tudo em até 12 vezes. Estou perguntando hoje o seguinte. Me deparei hoje com uma matéria. O pessoal aí achando ruim, reclamando. E é uma coisa mais absurda. Reclamando não. Achando uma coisa mais absurda do mundo. Porque em Caruaru, ficaram dois dias sem água nas torneiras. Caruaru, Kumaru, Riacho das Almas. A região por ali. Aí eu disse. Será que essas cidades realmente têm água todos os dias nas torneiras? Eu vou perguntar ao pessoal da nossa região aqui na Mata Norte. Se todos os dias vocês têm água nas torneiras. E se tem água nas torneiras, quantos dias por semana você fica com água nas suas torneiras? Que o certo era todo dia, né? Abril, vai lá. Abril, você tem água para usar. Eu estou dizendo da rua. Porque reservatório é outra história. Você vai ter que gastar para fazer uma cisterna. Comprar mais uma caixa d'água. Enfim, não é? Então o certo seria a água da rua. Feito a energia. Você chegou lá e apertou, interruptou lá, tem energia. Enfim. E eu quero saber de vocês hoje. Quantos dias vocês passam sem água na casa de vocês? Eu quero saber, por gentileza, se possível, a cidade que vocês estão falando e a rua. Que é importante. A gente já teve participação aqui no Limoeiro. Todo mundo dizendo que está uma derrota. A Compesa. Só o pessoal da Compesa, eu acho que não vê isso. Limoeiro. Nazaré da Mata. Goiana. Até agora. Duas, quatro participações. Tem um monte de WhatsApp aqui. Vicência. 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 Dizendo que já chegou quatro dias sem água. E Vicência que é uma região boa de água. Água quase que mineral ali. Não é? Muito boa. Enfim. Continua perguntando o WhatsApp. Nasa FM está liberado para vocês participarem. E é isso aqui. Participe da nossa programação através do WhatsApp. Anote. 9-9-6-10-7-5-1-6. É o WhatsApp da sua NASA. Ligue para a NASA FM. Participe. 3-6-3-3-3-4-4-9-9-6-10-7-5-16. Ou 9-9-4-4-5-6-2-4-2. Muito bem. Vamos lá. Participando. Mais uma participação. Minha amiga Cleidinha. Do loteamento. Laurindo Teobaldo. Em Nazaré da Mata. Ela dizendo. Olha, Dário. Eu. Boa noite. Eu fico sem água. em torno de quatro dias. Obrigado, Claudinha. Forte abraço. Bom fim de semana para você. Tudo de bom para você e para a família. Olha, gente. Esses quatro dias, quando está normalizado, quem tem reservatório, até ainda dá para quebrar um galho. Mas aí, se nesse meio tempo, roubam a fiação, quebrou a bomba da confesa, aí só misericórdia. É complicado. Mas vamos embora. Vamos agora para o loteamento de... Cadê aqui para não confundir? Maria José. Minha amiga Maria José. Boa noite, querida. Boa noite, Dário Verde. Estou mais grave ver no loteamento da Mataú. Da Mataú. Isso. Eu moro aqui na primeira rua, Nécio Gonçalves. Aqui era muito bom d'água. Só faltava água aqui. Quando se quebrava o negócio. Acontece. Aí faltava, mas a água aqui é constantemente. Mas agora está passando quatro dias, né? Está passando quatro dias sem chegar. Mas eu ainda agradeço a Deus, porque tem tanto quanto que nunca chega, né, Dário? É verdade. Um abraço. É verdade. Sabe o que é que acontece, Maria José? Foi ótimo a sua participação para a gente explicar aqui. Loteamento vem, surge um loteamento. Eugênio Bandeira, por exemplo. Ou o Tamataúpe, Maria José acabou de falar. Antigamente era muito bom de água, eram poucas casas. Aí o loteamento vai crescendo. E cadê a encanação, a água, para suprir a necessidade desse povo? Mas a água que eu me refiro, não é? É para distribuir. Tem períodos de seca. Lógico, a gente aqui não é hipócrita. E que realmente a dificuldade é grande. Mas já se chegou aqui em períodos de muita chuva. E a água, por tudo que é canto, não tem água nas torneiras. Porque não tinha condições de tratamento para toda a água, não é? Não tinha condições de distribuir porque a bomba queimou. Não tinha condições por conta de a ação que foi roubada. N problemas. E só quem se ferra é a população. Que recebe mensalmente, religiosamente, a conta. E se não pagar, o seu nome é negativado. Vai para o Serasa e vai para o SPC. Certo? Simples assim. Simples assim. Complicado, gente. Complicado. Então está aí, mais uma amiga aqui. Nossa amiga Maria José dizendo que passa quatro dias hoje sem água. Aliás, com água, né? Quatro dias com água. Mas antes era muito bom. Mais uma participação aqui. Obrigado, amigão Dário. Bom fim de semana para você também. Fica com Deus. Valeu. Chamada aqui que já foi. Cadê? Não, tem um áudio aqui, né? Tem um áudio aqui. Sim, simbora. Boa noite, Dário Veiga. Aqui é da cidade de Paudalho, Cláudio. Aqui dá loteamento de primavera, rua 18. Aqui passa 15, 12 dias para chegar. E quando chega a água aqui, meu filho, é negócio que não passa duas horas a água vai embora. Aqui Paudalho é a cidade da água. Eu não sei o que a Managua disse, que distribui água para muitas cidades. Verdade. Mas felizmente aqui passa 12, 15 dias. Quando vem chegar, não passa meia hora. Não dá para encher nem a caixa. Entendeu? Então, isso aí é meio complicado. Essa cidade de Paudalho aqui, essa primavera. Não sei que nada é que tem, que eles têm que resolver isso aí. Aí você veja aí. Caru, Caruaru, dois dias sem água, estão reclamando e aqui. Todo dia de inverno a verão, quando no mínimo que passa aqui para chegar a água é 12 dias. É 15. E quando chega, não dá para se manter aqui não. Tá ok? Um abraço, uma boa noite, um bom trabalho. Valeu, Cláudio. Forte abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência do pessoal do Paudalho, de Vicência, de Limoeiro, de Nazaré da Mata, Goiana. O pessoal que está participando, gratidão, viu gente? Gratidão. Está aí. Paudalho, o amigo disse bem aqui, não é? O Cláudio. Muita água em Paudalho também. Cadê a água? 12 dias? Ah, Dário, mas é problema de tubulação. Troca! O que é que está voltando para trocar? Dinheiro? Isso é conversa, tem dinheiro para tudo. Tudo. Tem dinheiro para fazer festa, não é? Tracunha aí, por exemplo. Tem dinheiro para fazer festa, mas não tem dinheiro para pagar o licenciamento do ônibus escolar. Vai entender um negócio desse? Aí é difícil. É difícil. Teve um ônibus apreendido essa semana. Ah, o governo do estado não tem dinheiro. Não, troca. Troca a tubulação. É antiga da Compesa. Eu já escutei muito isso. De pessoas com altos cargos na Compesa. Dizendo, Dário, olha, a situação da Compesa é uma situação delicada. É muita tubulação antiga. Vai trocando aos poucos. Não pode trocar tudo, mas vai trocando. Quando quer, faz. O que falta é boa vontade. Agora, se carro-pipa dá mais dinheiro, aí a história é outra. O coca de roda e o pirão é batido. Né? Mas vamos ver o povo, né? Vamos ver o povo. Tá aí. Doze dias, quinze dias sem água. Pau dálio, viu? Mais uma participação. Vamos lá. Boa noite, Dário Veiga. Pai de Maria e Jesus cheguei contigo. Toda a tua família. Toda a família NASA. E você tá lendo, Dário Veiga. Vi você hoje, Dário Veiga. Fiquei tão feliz. E a água aqui no alto, graças a Deus, tá bem. Olha só. Agora, da minha casa, chega. Sim. A subindo, a metade da ladeira, só Jesus na causa. Tem gente que não tem nem dinheiro pra fazer uma feira, que dera pra comprar um carro-pipa. Deixa os deputados chegarem que a gente vai coxar o nó. Volto só quando vem esse negócio da água. Fica onde eu dera o vejo. Jesus e Maria te acompanham. Valeu, Ana. Muito obrigado pela participação, querida. Bom fim de semana. Um cheiro no coração. Verdade, a Ana me encontrou ali, quando eu vi, foi um grito ali, eu já disse, Dário Veiga. Nossa amiga Ana. Eu quero aproveitar também e mandar um forte abraço aí ao amigo Clebinho, que sempre tá sintonizado aqui na NASA PM, no programa Em Pauta e também no Show da Noite. Diz que muitas vezes lá tá em casa aí, curtindo o show da noite e tomando aquela água que o passarinho não bebe. Forte abraço ao Clebinho, a Renato, a toda turma aí, sintonizada, que a gente conversou a semana, um bate-papo bom aí, certo? E colocando os assuntos em dias. Tá bom, gente? Forte abraço. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Se embora pra mais uma participação, tô perguntando o seguinte, viu, gente? Hoje. Quantos dias passa pra chegar água na sua casa? Quantos dias? Tem gente dizendo aí que 12 dias, 15 dias, 4 dias. Caruaru com um alarde maior do mundo aí, porque vai passar dois dias sem água. Se embora, pra mais uma participação. Minha amiga Odília, boa noite, Odília. Olá, Dário, boa noite. Olha, eu moro aqui na Aliança, como você sabe, na rua São José. Essa semana foi bom, que passou a semana todinha com água. Olha só. Os cinco dias, chegou na segunda-feira, acabou-se hoje. Agora, só Deus sabe quando é que vai chegar, né? Porque às vezes passa oito dias, às vezes passa doze dias, quinze dias. Aí eu não posso nem lhe dizer qual é o dia que vai chegar. Boa noite, fica com Deus. Amém. Obrigado, querido. Um forte abraço. Olha, eu quero também tocar nesse assunto que a Odília falou. É muito importante. Passou cinco dias, passou a semana toda com água. Ótimo. Ótimo. Quem tem seus reservatórios, vai enchendo tudo direitinho, não é? É, enche tudo. Eu conheço gente que mudou-se pra Nazaré, que tá enchendo tudo. Caçarola, não é? Tapaué, Pinico, tudo. Onde tiver reservatório, tá colocando água. Agora passa cinco dias com água, beleza. Show de bola. Vai embora a água. Aí passa dez, doze, quinze dias. E quando acabar essa água? Você tem recipiente? Você tem local? Você tem uma cisterna? Você tem um grande tanque? Que dê suficiente pra você? E quando se tem criança em casa? E quando se tem uma pessoa especial? E quando se tem um idoso? E aí? Como é que fica? Não é? Então, ótimo. Chegou aí a Aliança, cinco dias, onde nossa amiga Odília mora. Cinco dias com água. Mas o certo era pra ter direto. Ah, quebrou uma vez perdida, quebrou um cano, estourou um cano, é normal. Vai passar dois, três dias sem água, ajeitou, voltou à normalidade. Ah, não. Aqui a gente tem que andar com o calendário na mão em Pernambuco. É, chegou a água tal dia, vai voltar tal dia. Se chegar, se não roubar nenhum pio, se não roubar nenhuma bomba, se não estourar nenhum cano. É assim que funciona. É assim que funciona, lamentavelmente. Vamos pra mais uma participação? Vamos ouvir o povo. Eu gosto de ouvir o povo. O povo que tá sentindo na pele. Não é quem tá no ar-condicionado, não é? Tá lá no ar-condicionado de boa, não. Então, quero ouvir o povo, a dona de casa, o dono de casa, não é? Aquele cara que tá carregando água. Simbora, mais uma participação. Boa noite, Dário. Minha amiga Nádia. É Nádia da Agrovila. Aqui, Dário, passa mais 15 dias sem chegar água. Enquanto chega, tem que estar tudo caiando, porque senão fica sem água. E aqui é o foco da barragem, né? E se não tiver essa barragem, imagina. Ok. Minha amiga Nádia é Murupé, né? É, Murupé. É, Murupé. Eu espero que tenham resolvido a situação aí da barragem de Murupé. Porque uma ocasião eu fui fazer uma matéria lá, pela misericórdia. Era a nojeira, que ia pra dentro da barragem de Murupé. Espero que tenham resolvido. Eu confesso, faz muito tempo que eu fui. Não sei como é que tá a situação atual. Mas a época que eu fui, era complicado, viu? Era complicado. Mas eu espero que tenha resolvido. Simbora, meu amigo Edinaldo da Rua da Cadeia. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Edinaldo Fernandes. Edinaldo aqui, a água aqui é pecaro. É muito difícil, Edinaldo. Ela passou três dias com a água aqui. Foi-se embora ontem, viu? Agora vai passar quantos dias pra chegar? Quinze dias, Edinaldo. Duas semanas chega. Agora o certo mesmo, a população reuniu-se. Todo mundo não pagava a conta. Agora a conta todos os dias vem, viu? Todo dia vem papel pra pagar. Agora, água difícil. Um abraço aí, Edinaldo. Valeu, meu amigo Edinaldo, aí na Rua da Cadeia, aqui em Nazaré da Mata. Dizendo aí, ó. Passaram três dias com água. Faltou ontem. Sabe, Deus, agora quando é que vai chegar. Né? Sabe, Deus, quando é que vai chegar. Vamos pra mais uma participação? Vamos lá? Boa noite, meu amigo. Boa noite. É um prazer imenso estar ouvindo essa rádio com tanta potência. Estou viajando aqui na estrada e ouvindo a NASA FM e vendo você falando sobre água. Obrigado, meu irmão, pela carona. Você tocou no assunto a respeito de uma encanação que tem de Sirigi a Surubim. Isso. Meu amigo, aquela encanação está de enfeite. Eu não sei quem é que vai passar dentro dela, porque água não tem água. Essa água de Sirigi nunca chegou em Surubim. E o pessoal de Caruaru está achando ruim, porque vai passar dois dias sem água. A gente em Surubim tem uma barragem chamada Barragem Jucazinho. E a gente passa de 15 a 20 dias sem água agora. O que eu não entendo é que a cidade e a população ficam sem água, mas os carros pipa estão na caixa d'água da Colpesa tirando água para lutar para o povo. Ou seja, para o povo não, para algum deles, né? Você entendeu? Ô, amigo, sim, entendi. Como eu entendi? Primeiramente, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Uma boa viagem aí, que Deus te acompanhe, tá? O amigo é de Surubim, né? Falou a pura verdade, constatando aí o que eu acabei de dizer. A gente aqui não mente, aqui a gente, o nosso papel aqui na NASA FM, de forma alguma, jamais seria dar uma informação errada. Eu digo que eu conheço a região, eu sei como é que foi, né? Mas está aí. Agora, nesse detalhe, não sabia? Não chegou nem água lá. Só há tubulação de ar, de cirigir para Surubim. Eu vou fazer esse vídeo e vou postar, viu? Vou fazer o vídeo e vou postar. É dívida minha, certo? Quero agradecer aí o amigo aí, que é de Surubim, está na estrada aí, sintonizado na NASA FM. Olha, gente, quando a gente traz um assunto desse, às vezes a pessoa até diz, mas rapaz, vai tocar no assunto de falta d'água novamente. Tem matéria, não, é para falar? Tem, gente, tem. Tem muita aqui, está cheio de matéria aqui, mas não posso deixar de dar vez ao povo, não. Tem o desabamento do supermercado em Recife, que morreu uma mulher, morreu um rapaz agora à noite. Agora à noite, morreu a segunda vítima do supermercado, que foi socorrido por helicóptero. Tem várias matérias aqui, mas eu não posso deixar. É um compromisso que eu tenho com o povo. Eu não posso deixar de dar voz ao povo. No dia que o pessoal da NASA FM não quiser, eu saio, vou procurar meu destino, que não é o caso. Muito pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. Aqui se dá voz, aqui na NASA, se dá voz ao povo. Então, eu tenho esse compromisso, eu vou ouvir o povo. A gente vai trazer o assunto polêmico e quer ouvir o povo. Sabe por quê, gente? Eu disse e vou dizer de novo, e vou dizer quantas vezes necessário for. O político, ele tem medo e respeito ao povo. E o povo não tem noção do poder que tem. Não tem noção do poder que tem. Porque quando o político vê o povo se organizar para reivindicar ordeiramente, pacificamente, dentro da legalidade, ele treme na base. Sabe por quê? Porque quem elege, quem paga o salário, somos nós, é o povo. Então, o povo tem todo o direito, repito, ordeiramente, dentro da legalidade, tem todo o direito muito de cobrar. cobrar a falta de água nas torneiras, cobrar serviço dos senhores deputados e deputadas, cobrar dos senhores prefeitos da região. Porque o cara vai, cava um poço na casa dele e o povo que se exploda. Quase que sai. Daqui a pouco vai terminar saindo aqui. Eu estou controlando minha língua aqui. Não é? O povo que se ferre. Ah, eu tenho condições, vou comprar um carro-pipa aqui, eu quero saber lá. Quando for perto da campanha, a gente distribui carro-pipa aí para todo mundo. Infelizmente, gente, é assim. Sertão, isso era conhecido há décadas. A indústria da seca. Agora também na Mata Norte, no Agreste, no Estado todo. Complicado, não é? É difícil. Vamos lá, mais uma participação aqui. Simbora. Noite, Dário Veiga. Meu nome é Ana Paula, eu moro na cidade de Aliança, mas o distrito é Cauêras. Faz 20 dias que não chega água aqui. Meu Deus. E a gente está aqui nessa situação precária, com todas as contas em dia e não chega água para a população. Chega água na parte da Rua da Frente, lugar que tem salão de beleza, tem mercado. E a gente que mora na parte de trás, com tudo em dia, não está chegando água. Eu gostaria que você nos ajudasse aí a falar, entendeu, com a Compesa, porque não tem como. Mais de 20 dias sem água, entendeu? É complicado, não é, rapaz? Veja só. Uma ocasião eu estava na emissora de rádio, com a irmã da NASA PM, e entrevistei um representante da Compesa, que tinha feito pouco tempo, que tinha feito uma audiência pública nessa cidade. E, como sempre, eu liberei para os ouvintes participarem. E uma senhora disse no ar, o senhor é mentiroso com um rapaz representante da Compesa à época, tá, gente? Não foi agora, não. Foi no governo passado. Foi no governo passado. No primeiro mandato, eu acho, do Paulo Câmara. O senhor é mentiroso, o senhor prometeu isso, isso, isso na audiência pública e não fez. Porque o povo cobra, né? E se tiver, se o povo esquecer e tiver uma imprensa que realmente cobre e lembra o povo, não é? Aí o povo não esquece fácil, não. Entendeu? E disseram isso no ar. Disseram no ar. O cara ficou todo sem jeito lá. O que está vendo aí vai prometer o que não cumpre, né? Dá nisso. Boa noite, Dário. Sou Janice do Alta Santa. Minha casa está chegando fraquinha, mas está chegando. Ok, minha querida. Você só não falou aqui quantos dias passa sem água, né? Mas tudo bem, está de boa. Graças a Deus está chegando água. Vamos para mais uma participação? Vamos lá? Dário Veiga. Eu nunca vi a gente pagar um negócio sem estar utilizando ele. É horrível. Você é com o Carlos? Muito bem. É isso. Eu não sei se é minha amiga de Lagoa do Carro, né? Eu não sei. Infelizmente. Aí colocou aí. Fica difícil para a gente adivinhar aqui. Simbora. Mais uma participação. Dário, meu amigo. Mais uma vez. Eu esqueci de falar meu nome. Eu sou Marcos. Sou do Surubim. Marcos Surubim. Quarenta anos em Surubim. Dário, você está falando da indústria da seca. Põe uma música. Põe uma música. Chuva de honestidade. Procura na internet aí e põe essa música. Chuva de honestidade. Conheci. É a maior verdade do nordestino, Dário. É verdade. Agora, o povo é que é besta. O povo sofre porque o povo não sabe o poder que tem. É verdade, meu irmão. Você falou tudo, viu? Falou tudo. É verdade. Eita nós! Com pesa! Senhores prefeitos, senhores deputados, senhora governadora, com todo respeito. Vamos olhar com carinho para esse povo que lhe elegeu. Foi a maioria, não é? A senhora hoje é governadora de quem votou e de quem não votou na senhora. Os deputados hoje que representam Pernambuco são deputados de quem votou nele e quem não votou. Vamos olhar para esse povo sofrido do nosso Pernambuco. Vamos olhar com carinho. Não só no próximo ano, se tratando de política municipal para prefeito e para vereadores, ou seja, política executiva e legislativa municipal, não é? Mas todos os dias, todos os dias, a gente vê, gente, pelo amor de Deus, só o cego é que não quer ver. Porque quando é véspera de eleição, tudo é melhor, festa é melhor, a cidade está mais arrumada, não é? A cidade fica mais limpa. Estou falando, eu não estou citando aqui cidade A, B, ou seja, estou falando no contexto geral. A carapuça vai cair na cabeça de quem couber. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Mas analisa comigo para ver se não é. O pessoal já diz, ah, para o ano é bom, para o ano vai ter um carnaval, ó, top. Por quê? Não, porque tem eleição. Eita, Jesus. Simbora, vamos dar uma paturada, a gente volta daqui a pouquinho com o programa em pauta na sua NASA PM. Vamos dar uma paturada, a gente volta daqui a pouquinho com o programa em pauta na sua NASA PM. Vamos dar uma paturada, a gente volta daqui a pouquinho com o programa em pauta na sua NASA PM. Vamos dar uma paturada, a gente volta daqui a pouquinho com o programa em pauta na sua NASA PM. Brasil! Eu não quero gente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu céu. ZYD 260, Rádio NASA FM, 91,1 MHz. A rádio com o seu ritmo, Nazaré da Mata, Pernambuco. Clique.com, a melhor internet em banda larga 100% fibra ótica. Informa a hora certa. 9 e 3. Gente, a clique.com tem um presentão pra vocês. Agora você que já é cliente terá o dobro de velocidade sem pagar nada a mais por isso. E você que ainda não é cliente, se liga nas ofertas. Plano com 100 megas de velocidade por apenas 60 reais, 400 megas por 80 reais e tem mais, 600 megas por apenas 100 reais. Vem logo pra clique. Aqui a instalação é grátis e a internet é 100% fibra ótica. Ligue 0800 031 1745 e vem pra clique. Farmácia Bom Jesus. Uma farmácia que tem o nosso jeito. Todos os medicamentos com os preços mais baratos que você já viu. E o atendimento é o melhor de todos. Tudo mais barato mesmo. Dividimos em até 12 vezes sem juros. Entrega inteiramente grátis. Peça seu medicamento pelo zap. 994 98 9764. Ou ligue. 3633 1371. Farmácia Bom Jesus. Rua Bom Jesus. Em frente a Caixa Econômica Federal. Centro de Nazaré da Mata. Quero mais. A Vivam Renault. Lança uma mega promoção pra você sair de Renault zero quilômetro. Quid 2024 com preço de nota fiscal de fábrica. Duster Intense 2024 de 118.690 por 108.990. Oroch Outsider 2024 de 150.200 por 133.900. Todos os veículos com IPVA grátis e taxa 0%. Vivam, sua concessionária Renault para Carpina e região. Rodovia BR 408, bairro novo. WhatsApp 81 98648 1790. Você merece ter um bom descanso depois de um dia de muito trabalho. Por isso, nós indicamos a você que está de passagem pela região. A Pousada São Paio Brandão. Excelente atendimento. E os melhores preços de hospedagem. Com café da manhã e jantar. E de segunda a sexta-feira. Dispomos de self-service sem balança. Entrega para toda a Nazaré da Mata. Chame no zap. 999 90 0627. E 998 28 74 46. Pousada São Paio Brandão. Privacidade e tranquilidade é aqui. Praça Pascual Caladria. Centro de Nazaré da Mata. Embalda. NASA FM. São 20 horas e 6 minutos. 9 e 6. Não? Certo. Estamos de volta com o programa em pauta aqui na sua NASA FM. Hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Ouviram um trechinho da música aí? Que o amigo de Surubim falou. É porque é grande a música. Não dá tempo a gente colocar toda aqui. Mas se alguém pedir no show da noite, a gente coloca. Tá certo? Mas é muito bonita e realmente conta a realidade nordestina. Gente, programa em pauta. O aparecimento aqui da Farmácia Bom Jesus no centro da cidade de Nazaré da Mata. Mandar um forte abraço a todos os funcionários e clientes da Farmácia Bom Jesus. Desde já desejando a todos um bom final de semana. Tá certo? Lembrando que a Farmácia Bom Jesus tem os melhores preços. Você compra seu medicamento. A entrega é... Você recebe em casa o medicamento gratuitamente. E você ainda pode dividir em até 12 vezes. Certo? Farmácia Bom Jesus no centro da cidade de Nazaré da Mata. Muito bem. Mais uma participação. Estou perguntando hoje o seguinte. Quantos dias você passa sem água na sua residência? Hã? Que deu aqui de quatro... Menor por quatro dias, né? Depois de quatro aí descambou. De quatro, oito, doze, quinze. Uma que nem lembra mais quando chegou a água. E o pessoal lá em Caruaru tá periado. Que vai botar água dois dias. Pelo menos é o que acontece ali, né? Eu não sei se Caruaru realmente tá chegando água todos os dias, não. Mas vamos pensar que sim, né? Mais uma participação no WhatsApp Nas FM. Que tá liberado. E é esse aqui, ó. Participe da nossa programação através do WhatsApp. Anote. 9-9-6-10-7-5-1-6. É o WhatsApp da sua NASA. Ligue pra NASA FM. Participe. 3-6-3-3-3-4-4-9-9-6-10-7-5-16. Ou 9-9-4-4-5-6-2-4-2. Você está ouvindo Em Pauta. Aqui na sua NASA FM. Simbora pra mais uma participação, vamos lá. Boa noite, Dario Veiga. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu moro na cidade de Aliança. Mas o distrito é Cauê. Já foi. Foi? A Ana Paula já foi. Certo. Beleza. Vamos pra próxima, então. Boa noite, Dario Veiga. Boa noite. Cabuma, Dario Veiga. Fala, Cabuma. A gente teve uma audiência, né? Daquela falta d'água no ano passado. Aqui na Zé da Mata, né? E a gente foi pra Compensa, em Paudalho. Falou com a gente de Paudalho lá, né? Que é da nossa região aqui. Isso. E lá eu tomo colagrão, meu amigo. Quando ela viu o povo fazendo aquele protesto na frente da Compensa, na Zé da Mata, que a gente foi lá, um equipe foi lá conversar com ela, dizer a falta d'água, a falta d'água que tá aí na Zé da Mata, que aqui não podia existir, que deveria ter um calendário correto para a população não sofrer, ela imediatamente, com a força popular, ela imediatamente, ela fez essa divisão e deu certo, meu amigo. Começou a chegar água, né? Ela ligava pro meu... Ela mandava uma mensagem pro sapo da gente aqui, quem foi lá, e a gente passava pra ela quando tava passando e graças a Deus deu certo. E agora ele manda de novo mais uma vez, né? Isso é fora de... Isso é uma irresponsabilidade, meu amigo. Somente isso. Fora de querer fazer. A verdade é essa. Boa noite. Valeu, Cabumba. Um forte abraço, meu irmão. Obrigado pela participação. É o que a gente dizia agora há pouco, né, Cabumba? Quando o povo se organiza ordeiramente, né? E cobra, e cobra, aí a história muda, né? Andou um tempo aí organizado e depois bagunçou de novo. Vamos ver se volta a organizar isso, se Deus quiser. Né? A gente torce por isso, viu? A gente não torce que dê errado, não. Torce que dê certo. A Janice que tá colocando aqui. Ah, Dário, passa aqui no alto, na minha rua, mais ou menos uma semana sem chegar a água. Tá aí. Situação difícil, né? Eugênio Júnior ia falar agora. Apagou a mensagem dele. Vamos pra próxima aqui. Boa noite, Dário. Aqui é de Cauêras. Tá um inferno sem água. Abraços, Diogo. Tem ruas que chegam, outras não. Valeu, Diogo. É Diogo Tardelis, rapaz. Não tá mal. Eu tinha falado com o Diogo Tardelis. Ó, tudo bom, Diogo? Como é que você tá, meu irmão? Obrigado pela participação. Uma boa noite pra você. Fica com Deus, tá certo? Muito bem, gente. Continua aí mandando sua participação. A gente vai falar agora a respeito desse trágico, né? Essa fatalidade, esse acidente que aconteceu hoje, nas primeiras horas aí da manhã de hoje. Encerrado as buscas por vítimas de desabamento no Curado 4, que deixou mulher morta e seis feridos. A gente vai atualizar daqui a pouquinho que, infelizmente, tivemos mais um óbito. Foram encerradas as buscas por vítimas do desabamento de parte de supercado, cuja teto desabou na Rua 4, no bairro de Curado 4, em Jaboatão dos Guararapos, na região metropolitana do Recife, hoje, sexta-feira, dia 24. A última vítima resgatada com vida foi um homem de nome e idade não informados, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Ele foi levado para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou no local, uma mulher identificada como Marta Maria, de 37 anos, funcionária do estabelecimento, foi encontrada morta em meio aos escumbros. Nosso sincero sentimento a toda a família aí de Marta Maria, funcionária do mercadinho, do supermercado, de 37 anos de idade. Outros seis funcionários do supermercado, sendo cinco homens e uma mulher, também foram encaminhados para a unidade de saúde da região metropolitana do Recife. Os trabalhos de busca na área foram encerrados por volta às 13 horas, uma da tarde. A Polícia Militar e a Defesa Civil seguem no local. Segundo informações apuradas na área, o supermercado Atacarejo Econômico seria inaugurado quinta-feira, dia 23. Mas teve abertura adiada para o próximo dia 29 de novembro. A rede conta com outras duas unidades no Curado 2. De acordo com o Coronel do Corpo de Bombeiros, Robson Roberto, mesmo tendo achado as pessoas que estavam sob os escombros, com base nas informações dadas pelo proprietário do supermercado e fornecedores, outras avariguações não estão descartadas. A gente teve sucesso a grande parte da estrutura colapsada e vamos fazer uma limpeza do material pesado com caminhão caçamba para termos um acesso mais fluido e fazer um análise. Mas, até o momento, acreditamos não ter mais ninguém. Fecha aspas, alegou o representante do Corpo de Bombeiros. Por meio de nota, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes lamentou a morte da mulher e disse que a defesa civil do município encaminhou equipe ao local e já realizou uma avaliação das condições estruturais do supermercado e imóveis vizinhos e está isolando toda a área. Em nota, a prefeitura diz, vamos ler a nota da prefeitura, que é importante, abre aspas, a prefeitura de Jaboatão lamenta profundamente o incidente ocorrido no Curado 4, onde a laje do supermercado, a tacarejo econômico, desabou na manhã desta sexta-feira 24, soterrando sete pessoas, cinco homens e duas mulheres, das quais seis foram resgatadas com vida e uma mulher, infelizmente, foi encontrada já em óbito. A defesa civil do Jaboatão dos Guararapes foi acionada pela Regional 4 e imediatamente encaminhou a equipe ao local, que isolou a área e juntou forças junto ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e Polícia Rodoviária Federal, na operação de resgate, realizada com muito profissionalismo e agilidade. A defesa civil já realizou uma avaliação das condições estruturais do supermercado e imóveis vizinhos e está isolando toda a área de projeção, que poderia ser atingida em caso de novos desabamentos. Perícia policial indiciará a causa do desabamento. O atacarejo ainda não estava funcionando, mas, conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o município não recebeu nenhuma solicitação de funcionamento ou reforma para o empreendimento. Está aí, então, na hora que saiu essa nota da Prefeitura, não tinha ainda acontecido o outro óbito, que a gente vai reportar para vocês agora. Olha, gente, morre um homem de 23 anos vítima do desabamento do supermercado no Curado 4, hoje, sexta-feira, dia 24. Após ser socorrido para o Hospital da Restauração, no HR, na área central do Recife, um homem de 23 anos, que foi vítima do desabamento de um supermercado nesta sexta-feira, veio a óbito. Um homem conhecido como Ray Anderson é a segunda morte confirmada do colapso da estrutura, que deixou, ainda, outras cinco pessoas feridas. De acordo com o Hospital da Restauração, outras duas pessoas foram atendidas na unidade de saúde, entre elas, uma mulher de 33 anos, que passou por uma cirurgia e tem o quadro de saúde estável. E um homem de 44 anos, que recebeu auto-hospitalar após realizar exames. Então, está aí, gente, a foto, não é? Lamentável, a gente também aqui deixa os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares do jovem Ray Anderson, de apenas, cadê aqui a idade dele, Jato Fernandes? 23 anos, não é, rapaz? Que veio a óbito aí, foi socorrido, inclusive, pelo helicóptero. O SAMU estava envolvido, corpo de bombeiro, polícia militar, e ele foi socorrido pelo helicóptero da PRF. Chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no Hospital da Restauração, após ser socorrido. Lamentável, não é? Triste, não é? Triste, pessoas trabalhando aí, ganhando o pão de cada dia, mas tem coisas que só o Papai do Céu é quem explica e que sabe de tudo, não é? São 21 horas e 19 minutos. Vamos para mais uma participação? A garganta está piorando, viu? Corta aí, Jato, por favor. Sim, bora, para mais uma participação aqui. Fui ter raiva com a confesa, está vendo? A garganta piorou. Boa noite, Dário, sou José do Alta Santa. Aqui passam 15 dias sem água. 15 dias, muito bem. Valeu, José. Obrigado pela participação. Meu amigo Eugênio Júnior, boa noite, meu irmão. Boa noite, Dário Veiga. É o seguinte, essa falta de água que está acontecendo na confesa aqui era para ter resolvido há muitos anos isso aí. E esse governo Paulo Câmara não resolveu nada. Agora entrou essa governadora e nada. Aqui mesmo em Buenos Aires tem tempo aqui de passar 10 dias sem chegar a água. Agora melhorou mais um pouquinho, né? Agora chega de 5 em 5 dias. Se você não tiver um reservatório para guardar água, você se ferra. Você tem que ter um reservatório. E não é todo mundo que tem, né? Aí o povo sofre, né? Essa confesa é uma vergonha mesmo para Pernambuco. É uma vergonha. Ela devia ajeitar essas águas, né? O meu pensamento é esse. Uma boa noite aí para todos vocês da rádio e para todos os ouvintes aí. Eugênio Júnior, obrigado a você, meu irmão, pela participação, tá? Forte abraço. Você está ouvindo Em Pauta, aqui na sua NASA FM. São 21 horas e 20 minutos. Vamos ver se a garganta deixa a gente terminar aqui, não é? O programa é em pauta. O show da noite é mais light. Olha, gente, essa matéria também eu separei porque é de muita importância, certo? E é um retrato da violência no estado de Pernambuco. Todo mundo está vendo, só o cega que não quer ver. Com o aumento de 5,4% nas mortes violentas, a governadora Raquel Lira lança novo programa de segurança em Pernambuco. Foram meses de atraso, cobranças da sociedade e muitas críticas de políticos da oposição. Mas, finalmente, na próxima segunda-feira, dia 27, a governadora Raquel Lira vai apresentar o novo programa de segurança para combater a violência em Pernambuco, em substituição ao Pacto pela Vida. O evento será, a partir das 10 horas, na Arena Pernambuco. Mudanças de estratégias na prevenção e repreensão aos crimes são mais que necessárias ao estado, que já acumula um aumento de 5,4% no número de mortes violentas que englobam os homicídios, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e óbitos durante intervenções policiais. De janeiro a outubro, 2.994 mortes violentas foram contabilizadas em Pernambuco. Eu estou falando de janeiro a outubro, 2.994 mortes violentas foram contabilizadas em Pernambuco, de acordo com as estatísticas oficiais da Secretaria de Defesa Social, SDS. No mesmo período de 2022, foram 2.839 casos. O novo plano vai integrar a Polícia Pública dos Juntos pela Segurança, que foi lançada pela governadora em 31 de julho deste ano. Na ocasião, o governo do estado anunciou concursos para forças de segurança pública, policiais militares, civil e científica, e para o corpo de bombeiros, além da nomeação de policiais penais e outras ações pontuais, como entregas de novas viaturas e coletes à prova de bala, cobrança antiga dos policiais. O governo estadual disse que já garantiu já garantiu mais de um bilhão em recursos para a segurança pública. Abre aspas. A iniciativa é apresentada à sociedade após ampla participação da sociedade civil através de oficinas temáticas com especialistas e participação popular dos profissionais e da população em geral, realizada presencialmente e também online. Fecha aspas. Disse a assessoria. Assim como previa o Pacto pela Vida, o governo Raquel Lira promete manter a premissa de união com a sociedade civil organizada. municípios, representantes do Legislativo Estadual, pesquisadores e também do Sistema Judiciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defesa Pública, para o cumprimento de metas a partir do monitoramento contínuo. Uma das expectativas é pelo anúncio da nova meta de redução da violência. No Pacto pela Vida, o governo estadual previa uma redução anual de 12% nos crimes. Agora, conforme informado no lançamento do Juntos pela Segurança, o Estado irá com foco maior não só às mortes violentas, mas também nos crimes contra o patrimônio, roubos e na violência doméstica, familiar contra a mulher. Em relação aos roubos, uma das principais preocupações é com a escalada da violência no transporte público. De janeiro a outubro de 2023, a polícia somou 507 assaltos em ônibus na região metropolitana do Recife. Houve um aumento de 33,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em outubro, por exemplo, 45 abordagens criminosas foram contabilizadas nos coletivos. O crescimento foi de 152% em relação ao mesmo período de 2022, quando 21 queixas chegaram às delegacias. Já em relação ao combate à violência contra a mulher, novos investimentos devem ser anunciados. Em março deste ano, o governo estadual aumentou para 6 o número de delegacias especializadas funcionando 24 horas. Uma cobrança antiga da população. Antes apenas, a unidade de Santo Amaro, na área central do Recife, ficava aberta ininterruptamente. No estado, uma média de 140 mulheres resistam queixas de violência doméstica todos os dias. Isso é uma média, viu? De 140 mulheres. Entre janeiro e outubro deste ano, foram 42.202 casos somados. Um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando 35.825 vítimas pediram socorro. Eita, gente! Outra questão que precisa de atenção do governo estadual é o alto índice de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Políticas públicas precisam ser desenvolvidas para que essas faixas etárias não continuem representando um número tão expressivo no gráfico de assassinatos. Olha, gente, são 21 horas e 28 minutos. Para mim, infelizmente, não tem surpresa nenhuma nesses números. Eu conversava no início da gestão da governadora com alguns assessores e a cantiga era uma só. Está cedo. Está cedo. E a família de quem está perdendo a vida no assalto, não quer saber disso não, gente. Segurança pública é imediata. A ação tem que ser imediata. O investimento na qualificação, nos equipamentos, na infraestrutura da polícia civil, militar, corpo de bombeiros, enfim, na polícia penitenciária tem que ser feita. Tem que ser, tem que ser, eu sei, ah, pegou um governo desmantelado, pegou um governo quebrado, seja lá o que for. Mas quem está pagando isso é a população, é o pernambucano, e com a própria vida, muitas vezes. Muitas vezes com a própria vida. A gente viu essa semana aqui um caso, em Carpina, em Carpina, que dois elementos pularam o muro e roubaram o veículo do cidadão que estava dentro de casa. Muro alto, tudo direitinho, mas é isso. Somos prisioneiros dentro do nosso próprio lar. E mais, sem ter o poder de se defender. Não é assim agora? É assim. A bandidagem aí é arma, é droga, é tudo. E o cidadão, a mercê, dá sorte. Só, só, e eu digo só não é no quantitativo. É a única pessoa que a gente pode contar é com Deus. Né? A gente sabe, gente. Deus o livre tem uma pessoa invadindo sua casa, você que está me ouvindo, você que está ouvindo ou vendo a gente através das redes sociais, ou do aplicativo, ou do Facebook, ou do site da NASA, você sabe que se Deus o livre estiver invadindo sua casa, você está presenciando pelas câmaras de segurança, ou até mesmo vendo com os olhos, daqui que você ligue para uma viatura, para ela chegar, é que é tempo. A culpa é da PM? Lógico que não. Não tem efetivo suficiente para isso. Não tem efetivo, não tem viatura, não tem gente suficiente para isso. Aí o cidadão, antigamente, tinha um revólver legalizado, legalizado, e disse, ah, está pulando meu muro, aí tu vai invadir minha casa, vai estuprar minha filha, estuprar minha esposa, vai não, negão. Ah, vai não. Porque quem vai te prender é o Corveiro, que é a maior autoridade da cidade, porque prende ninguém e solta. Não tem audiência de custódia. Corveiro prendeu, não tem audiência de custódia. Mas não, está se acabando. Agora, se eu visse isso acontecendo, e também visse, uma queda na violência no país todo, não é? Aí, está funcionando. A gente está andando com segurança, a gente está andando com o celular na mão, sem medo de ser roubado. Mas quando vem lá de cima, dizendo que o bichinho está roubando para tomar cerveja do fim de semana, gente, aí tem a paciência, não é? Vamos embora, vamos encerrar em pauta de hoje, vamos lá, já estourei três minutos aqui. Olha, gente, unanimidade, todo mundo dizendo aqui, eu vou separar isso aqui, organizar direitinho, vou entregar a duas pessoas aqui da nossa região para que chegue até a governadora. Unânime, mais uma vez, serviço péssimo da Compesa, o menor espaço de dias aqui que foi registrado foram três dias na cidade de Vicência, três dias sem água. Mas, tenho certeza que isso é pontual, que tem outras áreas em Vicência que passam muito mais dias sem água. Então, está aí. a gente pede, a gente pede aos prefeitos, às autoridades competentes, ao governador, aos deputados, que façam apelo à governadora, que olhe com carinho. A gente está chegando aí, dezembro é amanhã, praticamente, janeiro, um calor insuportável. Já não basta aí a conta de energia que vai lá para cima, que o consumo do ventilador aumenta no ar-condicionado, enfim, tem que pagar carro-pipa também. Fica difícil. Só que esse ferro é o pobre, gente. É o povo que quem banca tudo isso vai entender. Programa em Pauta, volta segunda-feira, se Deus quiser, sempre às 20 horas, 8 da noite, até às 21 e 30. A gente vai no intervalo, agora volta, com o show da noite, aqui na sua NASA PM. Até segunda, fique com Deus.